Nem só de alegria, belas paisagens e aventuras vivia a Terra-média. Às vezes tinha muito sangue derramado e cabeças cortadas. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Massacre de Tarn Eiluin, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Massacre de Tarn Eiluin foi uma emboscada que ocorreu em 460 da Primeira Era, quando um bando de orcs matou Barahir e seu grupo de proscritos em seu esconderijo. Dos proscritos, somente Beren, filho de Barahir, sobreviveu, pois não estava no local. Tarn Eiluin era um lago cristalino nos planaltos leste de Dorthonion, a sudoeste de Ladros. Estava situado entre colinas de urses selvagens, cercadas por florestas desabitadas sem trilhas e planícies de urses nas Terras Altas. É dito que a própria Melian havia consagrado as águas de Eiluin nos dias de outrora. Depois da Dagor Bragulach, a Batalha da Chama Repentina, Barahir e seu povo se recusaram a fugir para Dorthonion e continuaram a se defender. Morgoth tentou destruí-los, e seus números diminuíram consideravelmente. Rapidamente, quase todo o povo de Barahir foi morto ou fugiu, e apenas 12 homens ao todo permaneceram com o líder. Seu filho Beren, seus sobrinhos Baragund e Belegund, e nove servos leais de sua casa. Morgoth continuou a perseguir Barahir e seus companheiros, que se deslocaram até chegar às Terras Selváticas ao redor de Tarn Eiluin. Ali montaram um refúgio. Sem conseguir encontrá-los, Morgoth ordenou a Sauron que encontrasse e destruísse os proscritos. Gorlin, o infeliz, que estava entre os proscritos de Barahir, havia se casado com Eilinel. No entanto, ao voltar da guerra, tinha encontrado sua casa vazia e sua esposa tinha partido. Esperando que ela não estivesse morta, ocasionalmente ele retornava em segredo para casa. Numa dessas viagens, ele pensou ter visto Eilinel pela janela, mas antes que pudesse ir até ela, a luz foi apagada e Gorlin foi capturado pelos caçadores de Sauron. Torturado pelos servos de Sauron que queriam descobrir o segredo de Barahir, Gorlin nada revelou. Levado até Sauron, este prometeu a Gorlin que ele reencontraria a esposa caso ele revelasse o esconderijo de Barahir. Quando Gorlin cedeu e disse tudo que Sauron desejava, Sauron zombou dele e revelou sua trapaça. Eilinel estava morta e Gorlin só tinha visto um espectro projetado dela para enganá-lo. Sauron disse que iria reunir Gorlin com sua esposa e então o matou. Os Orques de Morgoth se movimentaram antes da Aurora e surpreenderam os homens de Dorthonion. Somente Beren, que tinha sido enviado pelo pai a uma perigosa missão, sobreviveu. Enquanto estava na floresta, Beren adormeceu e sonhou com aves carniceiras que se sentavam sobre árvores à beira de uma lagoa e sangue pingava de seus bicos. No mesmo sonho, Beren viu uma forma vir sobre a água e era o espectro de Gorlin que lhe falou de sua própria traição e morte, pedindo que Beren se apressasse para avisar Barahir. Beren viajou pela noite e chegou somente na segunda manhã depois ao esconderijo dos proscritos. Conforme se aproximava, as aves carniceiras levantavam o voo e grasnavam. Ali, Beren enterrou os ossos de seu pai e ergueu um teso de pedras sobre Barahir e fez por ele um juramento de vingança. Primeiro, portanto, perseguiu os orques que tinham matado seu pai e seus parentes, e achou o acampamento deles à noite, no Poço do Rivel, acima do Pântano de Serech, e por causa de sua arte de mateiro, chegou perto da fogueira dos orques sem ser visto. Lá, o capitão deles, que contava bravatas sobre seus feitos, ergueu a mão de Barahir, que decepara como um sinal para Sauron de que a missão deles fora cumprida. E o Anel de Felagund estava naquela mão. Então Beren saltou de detrás de uma rocha e matou o capitão, e tomando a mão e o anel, escapou, sendo defendido pelo destino, pois os orques estavam amedrontados e suas flechas não achavam o alvo. Em A Balada de Lathian, que é a versão mais longa de Beren e Lúthien, em forma de poema, menciona-se que o nome do líder do bando de orques que atacou os proscritos era Gorgol, o Carniceiro. Foi ele quem tinha decepado a mão de Barahir para ficar com o Anel e depois foi morto por Beren. Depois disso, por vários anos, Beren vagou por Dorthonion como um proscrito solitário, realizando façanhas que se espalharam por Beleriand. Mas essa história vocês conferem lá no TT número 130. Então é isso, pessoal. Este é o evento conhecido como o Massacre de Taren Ailuin, que vitimou Barahir e os proscritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de dar o like, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também deem aquela visitinha lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Aten dismisso! Um abraço! Legenda Adriana Zanotto